Mas também é o nome de Nossa Senhora, porque ela apareceu em Fátima e ela apareceu aqui no Brasil com o título de Nossa Senhora Aparecida. Então é um embate final entre Nossa Senhora e o demônio. Não só isso, a gente sabe que esse ano ia ser diferente, 2017, porque o ano passado, dia 16 de dezembro, é muito comum que as pessoas na Itália se reúnam para conseguir presenciar um milagre de São Januário. Eles têm guardado o sangue de São Januário e esse sangue, em algumas datas do ano, ele sempre se liquefaz. O sangue então está guardado e aí o sangue se liquefaz. Quando o sangue não acontece, que são raríssimas vezes, isso é um prenúncio de algo calamitoso que vai acontecer. Nas poucas vezes que isso não aconteceu, que o sangue de São Januário não se liquefaz, aconteceu alguma tragédia. Foi quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, foi quando aconteceu a ocupação das tropas nazistas, foi quando aconteceu a cólera na Europa, a erupção dos vulcões de alguns lugares da Europa. Então quando não acontece, a gente sabe que tem uma catástrofe, a gente sabe que tem uma tragédia. E o ano passado não aconteceu a liquefação do sangue. Então a gente sabia que 2017 é o ano que pronuncia alguma tragédia. A gente não sabe o que será. Não sabe se será uma guerra mundial, não sabe se será alguma doença, não sabe que tipo de catástrofe. Mas esse recado vem do céu. Esse ano é um ano diferente. Esse ano de 2017, que é o ano que Nossa Senhora apareceu para cumprir o centenário de Fátima, que já tinha sido alertado para a gente que esse centenário seria diferente, também foi confirmado por São Januário. E tem mais algumas profecias que mostram que todo esse cenário que está se formando hoje, já tinha sido predito pela Igreja. Por exemplo, São Padre Pio, um dos maiores santos de todos os tempos, que era muito comum, tanto pelos seus milagres, mas quanto pelas suas previsões, pelas suas profecias, ele tinha dito em vida, antes dele morrer, que em 1950, no ano de 1950, aconteceu algo que ia ser a causa de todos os problemas, de todas as catástrofes futuras. Se a gente for para pegar na história e ver o que aconteceu em 1950, o que aconteceu lá foi a Guerra da Coreia. Foi quando a Coreia ganhou força e formou o que a gente hoje entende como a Coreia do Norte, que é o que a gente percebe que está acontecendo. A Coreia do Norte está sendo a ponta de lance para todos esses confrontos. A Coreia do Norte está sendo a ponta de lance para esses confrontos nos Estados Unidos, para essas possíveis alianças com a Rússia, para esse posicionamento da China. Tudo está sendo causado em relação à Coreia. E o Padre Pio tinha falado isso há mais de 50 anos atrás, que tudo viria através de algo que aconteceu no ano de 1950, que foi o ano da Coreia. Além do Padre Pio, quando ela apareceu em Lourdes, na França, ela ficou muito famosa pelos seus pais, pelas curas físicas e espirituais, mas ela deixou cinco profecias. Dessas cinco profecias, tem uma dessas profecias que não é muito conhecida. São raros lugares que apareça essa profecia de Nossa Senhora de Lourdes, que ela falava que perto do ano 2000, ou seja, exatamente o que nós estamos vivendo, ia começar o embate final entre os guerreiros da cruz e os seguidores de Maomé. Nesse confronto iam ser mortos mais de 5 milhões de pessoas, até que uma grande bomba iria cair na Pérsia, que é perto do Iraque, da Síria, esse local que é onde mais ou menos o Estado Islâmico age, com grande força, é aquela questão da Síria, todas essas questões das armas químicas, do confronto dos Estados Unidos com a Rússia, exatamente lá. Nossa Senhora de Lourdes tinha previsto isso há muito tempo atrás, que é desse confronto final, perto do ano 2000, entre os islâmicos e os católicos. Então, nós como católicos, a gente sempre teve a visão do que realmente ia acontecer, a gente tem esse auxílio do céu, a gente sabia do centenário de Fátima, Nossa Senhora tinha falado isso, mas, mesmo nós sabendo, nós não seguimos. Mesmo Nossa Senhora tentando fazer intervenção a todo custo para salvar nossas almas, nós preferimos deixar sua mensagem, deixar que chegue até o momento crítico. Nossa Senhora quando apareceu em 1917 em Fátima, para os três pastorinhos, para Francisco, Jacinta, que vão ser canalizados agora, e para Lúcia, Nossa Senhora tinha dito, vocês estão vivendo a Primeira Guerra Mundial. Se vocês cesarem, se vocês cesarem no Terço, vocês vão alcançar a paz. Se não cesarem, virá uma Segunda Guerra, que é ainda pior, e vai vir no reinado do Papa Pio XI, e vai vir numa noite iluminada. As pessoas devem ter que não acreditavam. Como? A gente está vivendo a Primeira Guerra Mundial, é impossível que isso aconteça. Como vai ter uma Segunda Guerra Mundial em breve? Não pode ser verdade. E de fato aconteceu. As pessoas não seguiram o conselho, não rezaram, e veio uma Segunda Guerra que foi muito, muito pior do que a Primeira. Nossa Senhora em Fátima também já tinha alertado. É preciso que se faça a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Se vocês consagrarem a Rússia ao meu Imaculado Coração, terão a paz. Se não fizerem isso, a Rússia vai espalhar todos os seus erros pela Terra. Pela Terra. E foi isso que aconteceu. Não foi consagrada a Rússia nesses 100 anos, não foi consagrada a Rússia, o mundo foi consagrado várias vezes. Então os papas pegaram e vamos consagrar o mundo. Mas Nossa Senhora não pediu isso. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia.